Ó, tá bem baixinho, vou pra metade. Olha como é que fica. Tá com o som de Pills ativado também. Vou pular um pouquinho aqui a música pra ver pra uma parte que tem a batida. Coloquei aqui em cima também um elástico pra você ver quando a gente colocar no máximo o que que vai acontecer com ele. Como a batida fica. O volume da música ainda está baixo, mas já já vai ficar mais alto e assim a gente consegue ver na metade como é que fica realmente aqui a qualidade sonora. Olha só. Legal, o elástico já está até mexendo ali com as batidas. Som de Pills ativado. Agora vamos lá. Começar a aumentar. Olha aí. Muito bom. No máximo agora, hein? Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Vou voltar um pouquinho aqui pra batida. Olha aí. Agora vamos ver, hein? Olha pro elástico como é que tá. Tá doido? Bate demais. Na faixa de R$ 200,00. Aliás, você consegue encontrar a Tronsmart T7 Lite com essa qualidade excelente. Gostei muito dessa caixa de som. Vamos conseguir até mais análise, detalhes sobre ela. Dá uma olhada na descrição e também nos comentários. Pra assim você conhecer um pouquinho mais. E é claro, né? Tem links na descrição caso queira adquirir a sua.